A Corregedoria decidiu exonerar médicos que deveriam trabalhar na rede pública de saúde do município, mas costumavam faltar bastante. Dois dos três processos contra médicos do município na Corregedoria já têm decisão e de demissão. A mais recente foi publicada na quarta-feira. A denúncia partiu do próprio SAMU. A investigação apontou que o médico não cumpria a escala. Após a análise do ponto, foram constatadas 96 horas de faltas injustificadas e outras 61 de atrasos ou saídas antecipadas, isso em 2015. No ano anterior, ele já tinha sido suspenso por três dias pelo mesmo motivo. Então, é um local em que o trabalho não pode ter essa lacuna da ausência do servidor. Num outro caso de um médico aqui da Central de Leitos, a decisão da Corregedoria também foi pela demissão. Inicialmente, o que chamou a atenção foram os dias de afastamento. 731 ao todo entre 2012 e 2014. O problema é que enquanto estava em licença médica aqui, ele continuou trabalhando, já que tinha outros empregos na Prefeitura de Sarandi e também pelo Estado. Por ter três vínculos públicos, quando permitidos são até dois, ele chegou a ser notificado em fevereiro de 2015. Acabou demitido em Sarandi. Nesse caso, o recurso será analisado pelo Conselho da Corregedoria, que se manter a decisão, abre para nova defesa e com a palavra final do prefeito. O médico pode ter ainda que devolver o dinheiro que recebeu pelos dias que estava em licença e trabalhou no outro local. O processo deve ser encaminhado também para o Ministério Público. Justamente porque pode, em tese, caracterizar também improbidade, por ferir alguns princípios da administração pública, como da moralidade, da legalidade. Então, é importante a avaliação do Ministério Público. Já o caso de desvio de recursos da Acesf foi encerrado. A servidora Fabiane Contim Ferreira foi afastada definitivamente. Ela teria embolsado quase 37 mil reais das guias de pagamento. Dinheiro que vai ter que ressarcir.